Oi, lindonas! Tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe 7 produtos de bebê que fazem bem pra nossa pele. Vocês não imaginam o que esses produtos fazem, gente. Antes de começar o vídeo, lindonas, se você é da família de lindonas, você já chega o que fazendo, gente? Metendo o dedo no like. Então vai esperar você dar o like aí, lindona. E também, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo à sua família de lindonas. E se inscreve aqui embaixo já, vem fazer parte pra não perder nenhum vídeo aqui do canal, que tem vários vídeos de beleza, cabelo, químicas, como cuidar do cabelo em casa, enfim. Tudo sobre o mundo da beleza. Então se inscreve aqui embaixo e também me siga lá no Instagram, que é a Julia Dorm. Eu tô sempre postando, inclusive, maquiagem, tá? Essa aqui eu acabei de fazer, de gravar lá pro Instagram, tá bom? Bora lá começar esse vídeo, lindona. Bom, gente, na verdade são 9 produtos que eu tenho aqui, mas eu vou colocar 2 em 1 aqui pra facilitar pra vocês, porque, assim, gente, vocês precisam saber dessas dicas. Quem é mãe, provavelmente já saiba, né? Já use os produtos de bebê aí, quando tem uma emergência. Acabou um produtinho, a gente já sabe se virar com os produtos de bebê. Inclusive, quando eu viajo, tem produto que eu levo, quando a Maju vai na viagem, eu levo só o produto dela, porque vai servir pra mim também, entendeu? Então aí você acaba economizando quando você for viajar. Ou até mesmo em caso uma emergência acabou, usa a da bebê. Vamos lá para o primeiro produto, gente, que a gente pode usar na nossa pele, deixar a nossa pele maravilhosa, tá? Produtos que a gente pode utilizar aí no dia a dia sem problemas, sem ter medo... Ah, já começou derrubando tudo, né? Sem ter medo que a pele fique irritada, enfim, né? Porque são elaborados pra pele sensível do bebê. Então, eu que tenho a pele sensível, qualquer coisinha ficar vermelha, começa a escamar, principalmente no inverno, eu uso muito. Primeiro produtinho de bebê que a gente pode usufruir são os lenços umedecidos. O lenço demaquilante, ele é bem mais caro, né, que o lenço umedecido. E você consegue fazer praticamente a mesma coisa com o lenço umedecido. Ele tira toda a maquiagem, ele só não tira a maquiagem muito à prova d'água. Aquele rímel que não sai por nada, mas só aquele, gente. E ainda ele tira, tipo, uns 80%, tá? E vale muito a pena você ter aí na sua casa pra tirar a maquiagem todos os dias, principalmente esse aqui, ó, sem cheiro. Eu uso na Maju até hoje esse, porque às vezes eu uso dela no meu rosto. Então não irrita o olho, não arde o olho. Você pode tirar a maquiagem e sua pele ficar macia, lisinha, gente. Porque foi feito pro popom do bebê, né? Então imagina! Vamos para o próximo produto, gente. Sabonete líquido. Bom, aqui eu já vou incluir o sabonete em barra também, ó. Sabonete em barra, sabonete em líquido, gente. Que é o glicerinado, tá? Então ele é livre também de parabenos, sulfatos e corantes. Não irrita o olho. Então você pode misturar com um pouquinho de água. Eu já ensinei até a fazer aqui no canal o demaquilante caseiro. Você pode colocar com um pouquinho de água, algumas gotinhas de óleo vegetal. Ou ele simplesmente puro com um pouquinho de água. Ele tira tudo! Tira toda a maquiagem. É muito bom. E também você pode usar pra lavar a sua pele do rosto quando o seu sabonete acabar. Se você tem pele sensível, esse aqui você pode usar. Sabonete líquido de bebê pra limpar a sua pele. Gente, remove tudo. Remove todas as impurezas. É uma maravilha. Então vale super a pena você ter. Inclusive você pode até substituir. Se o seu sabonete tá muito caro, experimenta esse aqui, tá? Que aí de repente você até troca. E aí junto nessa dica do sabonete tem o sabonete em barra, gente. Sabonete em barra. De preferência o glicerinado. De preferência um sem cheiro. Você pode usar na sua pele do rosto. A pele fica tão macia, tão sedosa. Por ser específico pra pele, né? Pra adulto, a gente paga o olho da cara, entendeu? É a verdade. Então essas dicas aí é pra você economizar também, tá? Esse sabonetinho aqui eu paguei 2 e pouquinho, entenderam? Então a Maju já toma banho e eu já posso usar no meu rosto também. Agora o próximo produto de bebê que a gente pode usufruir, sim, é o protetor solar. Esse aqui não é muito acessível, mas se você vai pra praia e quer levar um protetor, não quer levar aquele monte de coisas, leva o protetor de bebê. Inclusive muita gente vai poder usar. Esse é o fator 60, ele cobre super bem. Tá bem velhinho já o dela, porque ela usa bastante. E aí, gente, às vezes você pega promoção. E você pega promoção assim em farmácia por ser de bebê, que eles fazem umas liquidações assim de protetor e compre, gente. Compre porque dá super certo na nossa pele. Protege muito bem. A pele fica sedosa. Eu amo demais. Não tem cheiro, enfim. Super indico você usar protetor de bebê na sua pele, tá? Inclusive não pode usar de adulto em bebê, tá? Tem que falar com o seu médico aí. Próximo produto, pomada de assadura. Qualquer uma, tá? Tô mostrando a Bepantol. Porque a gente sempre tem aqui em casa. Inclusive eu comprei ela enganado, que tava escrito nova embalagem. Eu achei que fosse nova fórmula. Aí eu queria testar, porque tava dizendo que podia passar abaixo dos olhos. Podia usar na assadura. Podia usar com pós-barba. Podia passar logo depois da depilação pra curar. Eu falei, nossa, que legal. Mas é nova embalagem, gente. É o mesmo Bepantol. Esse aqui, você pode passar também aqui na área das olheiras. Ajuda a hidratar essa área. Estimular o colágeno na pele. Amenizar a linha de expressão. Então é uma pomadinha que você sempre tem que ter em casa. E já testei outras também de várias marcas. Turma da Mônica. Aquelas bem baratinhas da Pompom. Enfim, tem várias pomadas que você passa aqui, gente. No outro dia, a pele tá uma seda. Inclusive, eu gosto muito das outras, tá? Aquelas de assadura também, que tem listatina. Quando você tá com alguma feridinha na pele. Alguma coisa que não tá cicatrizando direito. Usa pomada de bebê, gente. Que é sucesso. Agora, um produto muito legal, que eu gosto muito de ter. Hoje, a Maju ainda usa shampoo de bebê que não arde o olho. Porque ela ainda não consegue tomar banho com o olho fechado. Então eu uso sempre condicionador que não arde o olho nela, tá? Então sempre tem em casa que não arde o olho. Com cheirinho bem suave. Porque eu também uso para quê? Adivinha para quê, gente? Coloca aqui embaixo. Para que vocês usam esses produtos também. Me deem ideias. Que eu adoro aprender com vocês também, tá? Esse aqui, condicionador de bebê, eu gosto também de tirar a maquiagem com ele. Então você pode passar também no seu corpo. Para hidratar seu corpo no banho. Passa no corpo. E aí vai lavando seu cabelo e tal. Daí depois você só enxaga o corpo. Ajuda a hidratar muito o corpo, gente. É muito gostoso. Experimentem aí. E também é livre. É uma fórmula totalmente liberada. Elaborada para o cabelinho do bebê. Para não pesar. Então você pode usar tanto no seu cabelo como condicionador. Como pré-shampoo antes de você lavar o cabelo. E também você pode usar para remover a maquiagem, gente. Tira tudo. Eu amo demais porque não arde o olho, enfim. E você tem que comprar o que não arde o olho, tá? E agora, gente. Mais um produto que você pode usar como demaquilante. Também você pode usar para lavar seu cabelo. Quando você viajar, você não precisa comprar um monte de shampoo. Que é o shampoo de bebê. Esse aqui já acabou. Ó, não tem nada aqui. Mas eu sempre compro esses que não ardem o olho. Que tem um cheirinho suave. Inclusive eu gosto daquele neutro. Gosto muito de ter aquele neutro. Quando eu viajo, eu levo só ele. Eu, a Maju, usamos. E eu ainda uso como demaquilante. E também você pode usar o shampoozinho de bebê como sabonete de pele. Já aconteceu aqui em casa de acabar o sabonete. Eu peguei o shampoo da Maju e usei como sabonete. Tanto facial quanto de corpo, gente. Indico vocês terem em casa essas maravilhas de bebê que nos salvam. E agora eu vou colocar dois em um aqui nessa dica. Que são os cremes hidratantes de bebê, gente. O que que são esses cremes? Boa pergunta. Esse aqui também é uma fórmula liberada. Tá loção cremosa, líquido hidratante da cabeça aos pés. Você pode passar como condicionador. Pode hidratar a cabeça dele no banho ali, né? Usar como condicionador. Você pode passar no corpo pra hidratar. E na nossa pele, gente. Fica a super macia também. A pele recebe muito bem os produtos de bebê. A minha pele que é sensível. Nossa, gente. Fica super hidratada. Experimentem aí, tá? E muitas vezes tá mais barato do que o creme corporal pra adultos. Tá bom? Tá bom. E esse aqui, gente, é o Fisogel. Geralmente, os médicos sempre indicam pra beber esses aqui, ó. Porque eles não irritam a pele. Eles não causam vermelhidão. Inclusive, eles são pra pele irritada. Pra pele com tendência a vermelhidão. Com tendência a ficar irritado. Não tem cheiro. Então, eu sempre tenho em casa. Porque eu uso no rostinho da Maju. É um sérum, tá? E eu uso no meu também. Ajuda a hidratar a área das olheiras. Ajuda a hidratar muito a pele. Eu gosto muito. Geralmente, eu compro aquele vidrão quando tá em oferta. Que ele é bem grandão e vale mais a pena do que esse aqui. Esse aqui eu comprei agora recentemente pra viajar. Que eu precisava levar tudo miniatura, sabe? Pra não ocupar muito espaço. Então, eu acabei comprando esse daqui, gente. Mas, ó. Sérum hidratante para pele seca, sensível e com tendência a vermelhidão. Então, é totalmente liberado. De conservantes, fragrâncias, corantes. Enfim, gente. Maravilhoso. Ah, e agora uma dica extra. Acabou o olhinho da Maju. Mas sabe aqueles olhinhos de tirar a casquinha de bebê quando tá recém-nascida? O da Maju nem comprei mais porque agora ela não precisa, né, gente? Tá com cabelão... Tá rapunzel. Quem assiste os stories aí, a Maju tá rapunzel, gente. Tá com cabelão pra baixo do meio das costas. Não precisa mais de olhinho pra tirar. Mas ela tinha um olhinho. Que é o olhinho de bebê. Aquele que você passa na cabecinha pra tirar a escamação. Tem de umas marcas também sem cheiro, enfim. E esses olhinhos você pode usar pra várias coisas. Hidratar cotovelos. Hidratar pés ressecados. Pode hidratar a área das olheiras. Pode tirar a maquiagem. Pode usar como pré-xampu. Enfim, várias funcionalidades tem o olhinho de tirar. Então esse aqui é um produto extra, tá? Como eu não tenho aqui, ele acabou. Mas é uma dica extra aí pra vocês. Tá bom, lindonas? E aí, o que vocês acharam dos produtos? Muita coisa legal que dá pra fazer, né? Então agora vocês já sabem. Por isso que eu sou a louca da farmácia, gente. Eu sou a louca da farmácia. Vocês são assim também? Eu chego na farmácia, eu fico horas... Olhando tudo. Que eu sempre acho produtos que a Maju pode usar, que eu também posso usar. Produtinhos de bebê que eu posso usar no meu cabelo. Então é o fim. Enfim, eu amo ir na farmácia fazer comprinhas. Até sempre mostro lá nos stories. Comprinha de farmácia. Legal! E é isso, gente. O que vocês acharam desse vídeo? Se vocês quiserem mais vídeos assim, mostrando produtinhos da Maju e tal, eu trago pra vocês. Clique muito em gostei, comenta aqui embaixo qual desses produtos você já usa e qual deles você não sabia e vai começar a usar. Tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!